Bom dia, irmãos. Hoje, dia 29 de maio de 2022, estudaremos em nossa escola bíblica dominical a lição de número 9. O tema é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, por tudo que eu já aprendi desta lição e abençoa, Senhor Deus, para que eu possa transmitir, Senhor Deus, a Tua palavra. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós temos aqui um texto-auro e a nossa lição ela é baseada no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. E temos também nesse texto-auro que diz o seguinte No decorrer da lição, nós aprenderemos melhor o significado de Osana. Em seguida, nós vemos como foi essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E também as atitudes de Jesus com relação aos sacerdotes que controlavam o templo. E isso era um caso muito sério. O templo deveria de ser casa de oração e não casa de comércio. Lembrando que Jerusalém era uma cidade que representava o centro da referência espiritual dos judeus. E nessa época era a Páscoa. Então caravanas de judeus se deslocavam das cidades da Palestina para a comemoração da Páscoa, que é uma data muito importante para os judeus. E todos acima de 12 anos deveriam de ir com as suas famílias. Então Jesus preparou detalhadamente como deveria de ser a sua entrada em Jerusalém. Como veremos em Marcos capítulo 11, versículos 1 e 2. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, que significa casa de figos verdes, ou seja, uma pequena aldeia. E também de Betânia, que é uma cidade que fica de 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. Junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes Então aqui nós vemos que já é o significado da onisciência de Jesus e também da autoridade com que ele deu essa instrução àqueles seus dois discípulos. E essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela tinha um propósito e por isso Jesus planejou tudo tão cuidadosamente. E cada detalhe desse procedimento refletia profecias do Velho Testamento sobre a chegada triunfal do Messias, o Rei da Glória. E ao contrário de reis e imperadores, que quando se apresentavam com pompas e chegavam na cidade montados em carruagens ou então em seus cavalos, Jesus entrou sentado num jumentinho expressando humildade e paz. Então as instruções que o Senhor deu aos seus discípulos, elas foram rigorosamente obedecidas. E Jesus disse mais, e se alguém vos disser, por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui de volta. E assim foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta entre dois caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram, que fazes soltando o jumentinho? Eles porém disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, então deixaram-nos ir. Então aqui nós vemos essa obediência na íntegra. E o que acontece em seguida é que Jesus se assenta no jumentinho. Em Marcos capítulo 11, versículos 7 e 8, podemos ler, E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vértices, e assentou-se sobre ele. E muitos já estendiam as suas vértices pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e as espalhavam pelo caminho. Lançar vértices no caminho significa o reconhecimento da dignidade e realeza de Jesus. Esse fato também está registrado num episódio quando um rei, no Velho Testamento, ele foi coroado. E está em 2ª Reis, capítulo 9, versículo 13, que diz o seguinte, Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, e puseram debaixo dele, no mais alto grau, e tocaram a buzina, e disseram, Jeú, reina. Então o fato de estender roupas para quem estava sendo coroado, era uma tradição antiga, e assim fizeram quando viram Jesus ali, junto ao jumentinho. E também no Salmo 118, que é um Salmo messiânico, nos diz o seguinte, O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz, juntem-se ao cortejo festivo, Nós podemos observar que em ambos os textos do Velho Testamento, ele se refere a ramos, que eram espalhados, e também as roupas, as vestes que eram colocadas quando o rei passava. Então, da mesma forma, os judeus que estavam ali presentes com Jesus, eles tinham essa memória de tudo aquilo que estava significando quando eles estendiam as roupas, e também quando jogavam os ramos para Jesus passar. É interessante também nós sabermos que os ramos, essa questão dos ramos, que é chamado Domingo de Ramos, ele é comemorado até hoje em algumas igrejas cristãs, e o nome é exatamente esse, chamam de Domingo de Ramos, que é uma festa móvel cristã celebrada no domingo anterior à Páscoa, e a festa comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Voltando a Marcos, no capítulo 11, versículos 9 e 10, lemos o seguinte, E aqueles que iam adiante e os que seguiam, clamavam dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Irmãos, vamos entender o que significa Osana. Osana aparece no Novo Testamento apenas nessa passagem que registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, Osana significa, um clamor que significa, salva agora, salva-nos agora. E, voltando ao Salmo Messiânico de número 118, nos versículos 25 e 26, também nós podemos ler uma expressão semelhante ao significado de Osana, que diz o seguinte, Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então, esse texto está no Salmo 118, como eu disse, é um Salmo Messiânico, e essa expressão que eles usaram, salva-nos Senhor, é a mesma que traduzida significa Osana. E o povo que ia acompanhando aquele cortejo, Jesus passando com o jumentinho, eles gritavam exatamente isso. Daí se explica a parte final da declaração, Osana nas alturas. No entanto, o povo ainda não tinha uma compreensão completa de Jesus como Messias. E muitos se ajuntaram naquela multidão. Vocês imaginam Jesus chegando a Jerusalém, sentado num jumentinho, já tinham ali os discípulos e todas aquelas pessoas ao redor, e quem os via de longe também se juntavam a eles. Então, ao gritarem, Osana, isto é, salva agora, por favor, eles estavam suplicando por uma libertação terrena. Como eu disse, eles não tinham realmente um entendimento perfeito da missão do Messias. E naquele contexto, eles esperavam o Messias que os libertassem da opressão estrangeira de Roma e instituísse Israel como a nação mais poderosa e próspera diante dos homens. Tanto é, que demonstra o quanto que eles não estavam entendendo, é que exatamente uma semana depois, muitos dos que ali estavam gritando, Osana, também disseram, crucifica-o. Finalmente, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é o cumprimento integral da profecia de Zacarias, que se encontra em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que nos diz o seguinte. A profecia de Zacarias, que se refere à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nos diz o seguinte. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei venha a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Um jumentinho cria de jumento. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Em seguida, nós vemos aqui, é uma passagem que trata-se da figueira, a figueira sem frutos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, Nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. A figueira infrutífera aponta para o templo de Jerusalém, que estava contaminado pela corrupção. Então, aquele templo, ele tinha uma aparência como se fosse uma figueira verdejante, mas ali também não davam frutos. A religiosidade era só de aparência. Era uma propaganda enganosa. Jesus não se impressiona com a aparência. Não se deixa enganar, porque Jesus vê o coração. Então, Jesus amaldiçoou aquela figueira por causa da aparência enganosa. Uma figueira com folhas verdejantes deveria dar frutos, e ela estava cheia de folhas fora do tempo, o que levaria ao engano. Parecia madura, mas não era. Assim, acontecia e ainda acontece com muitos, com a aparência que estão prontos para dar frutos, mas, infelizmente, não dão frutos. Temos muito o que aprender com essa figueira. Para dar verdadeiros frutos, precisamos estar ligados à verdadeira videira. E Jesus nos diz o seguinte, em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João, 15, 5. Agora nós vamos ver um outro episódio que podemos chamar de uma desapropriação necessária. Está em Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. É uma questão da purificação do templo. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E os chefes dos sacerdotes e os escribas, escribas, né, que são mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de o matar, pois temiam isto. E também, eles estavam maravilhosos, eles temiam de fazer uma coisa assim, muito assim, na frente de todos, então eles precisavam de fazer essa trama bem escondidos, porque havia uma multidão e a multidão se maravilhava de Jesus. Esse fato está em Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. Na época da Páscoa, milhares de judeus vinham de toda parte para Jerusalém. Então, além da oferta de animais, eles vinham pagar tributos, pois cada judeu maior de 20 anos, ele era obrigado a pagar ao templo um tributo anual, conforme Êxodo, capítulo 30, versículos 13 e 14. E as pessoas pobres, elas traziam pombinhas, mas os oficiais do templo, eles botavam defeito nesses animais para que fossem comprados animais vendidos no templo. Havia uma rígida exigência sobre os animais trazidos pelo povo, que vinha de longe. E os fiscais do templo reprovavam qualquer tipo de defeito, induzindo que os animais fossem comprados dos negociantes do templo, o que naturalmente iria garantir que eles não seriam reprovados. E esse ato trazia grande lucro para os cambistas. Além do mais, o templo cunhou a sua própria moeda e não aceitava moedas de outras regiões, porque eles as consideravam impuras, porque elas possuíam a efígie do imperador ou de outros povos. E para negociar, era necessário fazer o câmbio das moedas que traziam com as moedas do templo, que em épocas de festa extrapolava valores e os viajantes não tinham a quem recorrer. Eles só tinham aquela opção, porque no templo só aceitavam moedas que eram criadas por eles, ou seja, moedas criadas e cunhadas pelo próprio templo. Então, era necessário fazer esse câmbio, que era um valor abusivo, especialmente em épocas de festa, quando havia muita oferta e muita procura. E o câmbio e o comércio de animais corria solto. E era grande o lucro dos sacerdotes, que apoiavam o comércio por causa do lucro, sendo que uma parte ficava com eles. E foi essa situação que Jesus encontrou. Mistura de cambistas sentado em suas bancas, venda de animais, um verdadeiro mercado, um alvoroço. E tudo isso acontecia no pátio dos gentios, que era o único local onde os judeus, ou seja, os não judeus, ou seja, os gentios, podiam ficar. e os cambistas se aproveitavam para montar ali as suas bancas de negócios, enquanto outros mercadores vendiam os animais. Também existia outros pátios que eram exclusivos para os sacerdotes, também havia pátio para os homens e também pátio para as mulheres. Mas os negócios, eles eram feitos mesmo, era no pátio dos gentios. E o templo, com isso, perdeu o propósito de ser casa de oração e virou uma casa de comércio. E esse comércio era de acordo com os sacerdotes. Os sacerdotes sabiam plenamente e tiravam proveito desse comércio. No versículo 16 do capítulo 11, nós vemos que chegavam a transportar animais até em lugares sagrados. E Jesus observou isso. Concluímos que Jesus tinha zelo pela casa de Deus. A casa de Deus é casa de oração e não casa de comércio. Agora nós veremos aqui os efeitos da fé que está em Marcos capítulo 11 dos versículos 22 a 23 que trata da relação de Deus com o próximo. A fé bíblica, tem um autor que falou exatamente essa frase. A fé bíblica ela é a janela da alma onde o amor de Deus entra abundantemente. E na palavra de Deus nós temos um texto em Romanos que está em Romanos 10 17 que nos diz o seguinte de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Também em Hebreus capítulo 11 nós temos o seguinte Ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então a fé ela definitivamente deve estar centrada em Deus pois respondeu Jesus em Marcos 11 22 Tenham fé em Deus. A fé move coisas grandes e impossíveis a nós porque também em Marcos capítulo 11 versículo 23 nos diz o seguinte Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte levanta-te e atira-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim será feito. A fé põe fim a todo tipo de sofrimento antecipado. Em Marcos capítulo 11 versículo 24 nos diz Portanto eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim lhes se suderá Marcos 11 24 E também em Marcos 11 versículos 25 e 26 nós vemos que a fé também no mesmo capítulo 11 do evangelho de Marcos nos versículos 25 e 26 nós podemos ler o seguinte E quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados mas se vocês não o perdoarem também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados então aqui Jesus afirma e exorta-nos para essa questão que perdoar o próximo ajuda a restauração de relacionamentos quebrados e também com Deus Agora nós vamos ver a autoridade de Cristo que foi questionado pelos principais sacerdotes e os escribas e os anciãos foram questionar Jesus está em Mateus aliás em Marcos 11 28 diz o seguinte Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Nós sabemos que o Sinédrio que é o tribunal dos judeus eles se sentiam autoridade máxima entre Deus e os homens e se achavam os únicos detentores da revelação de Deus Então respondeu Jesus Eu lhes farei uma pergunta Responda-me E eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me Este fato está em Marcos capítulo 11 versículos 29 e 30 Então aqui sabiamente Jesus desarticula os sacerdotes ao invés de Jesus imediatamente responder Jesus faz uma pergunta para que eles refletissem e realmente chegassem à conclusão que Jesus verdadeiramente era o Messias na medida que eles dessem crédito a João Batista e eles reconheciam que João Batista era profeta Então nós podemos ver aqui em Marcos capítulo 11 versículo 31 e 32 que aconteceu o seguinte E eles discutiam entre si dizendo se disserem que o batismo é do céu ele perguntará Então por que vocês não creram nele? Porque João Batista deu testemunho de Jesus como Messias e reconhecia o João como profeta e como autoridade divina Em seguida eles disseram Mas se dissermos dos homens aí eles temiam eles temiam o povo pois todos realmente consideravam João como um profeta Então eles poderiam causar ali um alvoroço Está em Marcos capítulo 11 versículo 32 E finalmente eles responderam a Jesus Não sabemos Disse então Jesus Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas E eles saíram e não disseram mais absolutamente nada Porque eles sabiam que João Batista apontou Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E como também os sacerdotes consideravam João Batista como um profeta com muitos seguidores Então eles não quiseram cair em uma contradição Então eles se calaram e foram embora Concluindo fica para nós a seguinte lição Não devemos aparentar o que não temos assim como aconteceu com a figueira Devemos dar frutos frutos ligados à videira verdadeira conforme está em João capítulo 15 versículo 5 que nos diz Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto pois sem mim nada podeis fazer Que o Senhor nos abençoe Amém